I'm breaking in over the walls into the wild side The hunger is satisfied We're making it out This is Hankers Boas We made it well, the love is out of the sun We made it well, the love is out of the sun We made it well, the love is out of the sun Set a pé espelhado, cama rebranda, fazemos um gato Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça, ele é ruim Quarto gelado, fazemos uma bomba, gemendo, batindo Isso é Hankers Boas Toga gelado, camendo, chupi, chupi, joga de loja Mandando no cabelo encaixando, cara de zafada, vamos imitando Toga gelado, camendo, chupi, chupi, joga de loja Mandando no cabelo encaixando, cara de zafada, vamos imitando DJ JN ele é foda Isso é Hunter Foda Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci